Olá, meus pequenos, meus amores, tudo bonzinho com vocês? E aí, preparados para mais uma aula com a Tia Bete? Hoje, quinta-feira, dia 20, eu quero já pedir aí o nosso Senhor Jesus Cristo que abençoe a cada um de vocês, que Ele abençoe o nosso dia, que Ele continue conosco, enchendo nossos coraçõezinhos de muito amor, de muita paz e de muita esperança. Vamos lá começar a nossa aula. Hoje a Tia trouxe dois conteúdos, duas brincadeiras bem interessantes, bem bacana, que faz parte do nosso projeto Folclore, resgatando aí o nosso Folclore, tá? Então, vamos dar continuidade ao nosso projeto com os conteúdos Trava Língua e Adivinhações. Iremos realizar a atividade Hora de Brincar, o que é, o que é. Também teremos um desafio aí do dia, como todo desafio deve ser cumprido, tá? Vocês vão fazer um vídeo citando um Trava Língua e postar no grupo, tá bom? Então, na atividade de hoje, a Tia trouxe as duas brincadeiras, tá? Onde vocês vão estar respondendo o que é, o que é, e vão estar brincando aí com o papai, a mamãe, o vovô, a vovó, o titio, a titia, o primo, a prima, o irmão, a irmã. Vocês vão brincar e se divertir bastante, tá? Com o Trava Língua, o que é e o que é, o que é, tá bom? Treine bastante o Trava Língua, pesquise mais Trava Línguas e não esqueça de fazer o vídeo, tá? E postar lá no grupo, no seu Instagram, marcando a nossa escola. E atividade também, fez atividade, tirou uma foto e posta lá no grupo, porque a Tia precisa estar acompanhando vocês, o aprendizado de cada um de vocês, tá bom? Então, o desafio é fazer um vídeo citando o Trava Língua e postar, tanto lá no grupo ou no Instagram, marcando a escola, tá bom? O objetivo dessa aula é conhecer e praticar as adivinhas e o Trava Língua, por meio de atividade escrita e brincadeiras que fazem parte do nosso folclore, tá bom? Então, vamos lá, o que é adivinha? Vocês sabem me dizer o que é adivinhas? As adivinhas ou adivinhações começam tradicionalmente com a pergunta o que é, o que é? Elas fazem parte da literatura popular e das brincadeiras folclóricas. Em sua estrutura é feita uma pergunta e geralmente as respostas são engraçadas e algumas até bem difíceis. E o que é o que é? E aí, se a Tia perguntasse a vocês assim, o que é o que é que cai em pé e corre deitado, vocês saberiam me responder essa adivinha? Açuva! Acertou quem disse a chuva! Parabéns! Vamos lá para o nosso Trava Língua. O que é o Trava Língua? É uma espécie de jogo verbal que consiste em dizer com clareza e rapidez versos ou frases com grande concentração de sílabas difíceis de pronunciar ou até mesmo de sílabas formadas com o mesmo som, mas em ordens diferentes, como no meio do trigo tinha três tigres. No meio do trigo. Do meio do trigo tinha três tigres. E aí, é um Trava Língua. Difícil de pronunciar, né? Mas é bem divertido. E se a gente for praticando, a gente consegue falar bem rápido e de uma forma bem clara, ok? Vamos lá para a nossa atividade. Pega aí a folhinha, já coloca o seu nome e vamos realizar a nossa atividade com essas brincadeiras maravilhosas. Vamos aí começar. Vamos brincar de adivinhar? Agora chegou o momento de brincar do que é o que é. Leia as adivinhas e responda. Em seguida, ilustre a sua resposta. Entendeu aí? Você vai responder adivinha no primeiro quadro e no segundo quadro você vai desenhar a sua resposta. Combinado? O que é o que é? Ela tem asa e não voa. E aí? Vamos para a próxima. O que é o que é? Nasce grande e morre pequeno. Sabe essa? O que é o que é? Cai em pé e corre deitado. Essa vocês sabem. Tenho certeza. Vamos para a próxima e última. O que é o que é? Surdo e não fala, mas conta muitas coisas. E aí? Vocês sabem essa resposta? Difícil, hein? Mas é uma brincadeira muito legal. Você pode estar brincando aí com seus familiares, tá bom? Podem estar pesquisando também. Há muitas brincadeiras. Muitas o que é, o que é. Muitas adivinhações. Que eu sei que vocês vão amar descobrir. Vão se divertir bastante. Então vamos lá para o nosso trava-língua. Escute bem e tente falar depressa. Você pode estar chamando aí o seu responsável. Alguém que esteja acontecendo nesse momento. Para ficar de frente com você. E aí vocês vão brincar. Você vai citar um, ele vai citar o outro. Ou ele cita para você. E você repete, tá bom? Ele lê para você e você repete. Agora tem que ser depressa, tá? Não se comode se errar. O bom de errar é que a gente ri bastante. Vamos lá. E aí vocês conseguem falar mais depressa? A tia já foi meio devagar. O doce perguntou ao doce. Qual o doce mais doce? E o doce respondeu ao doce. O doce mais doce é o doce da batata doce. Se a liga me ligasse, eu ligava a liga. Mas como a língua, a liga não me liga, eu não ligo a liga. É complicado. Enrola mesmo a língua. O tempo perguntou para o tempo. Quanto tempo o tempo tem? O tempo respondeu para o tempo. Que o tempo tem. Tanto tempo quanto tempo o tempo tem. No ninho de mafagafos. Seis mafagafinhos. Ah, quem os desmafagafizar, bom desmafagafizador será. Esse é bem mais difícil ainda. Pinga a pia. Pia é o pinto. Quanto mais o pinto pia. Mais e mais a pia pinga. E aí? Vamos começar a praticar, né? Para se divertir bastante. E não esquece o nosso desafio, tá? Tem logo aí abaixo dos nossos trava-línguas. Tem pesquise com o papai e a mamãe. Outro trava-língua. Depois grave um vídeo fazendo. Dizendo. Então capriciem aí. Treine bastante esse trava-língua. Brinque, minha gente. Brinque bastante mesmo. Chama o papai. Chama a mamãe. Chama quem está aí com você. E vai brincar do que é o que é. Do trava-língua. Coloque em prática. Brinca e coloque um de frente para o outro. E quando erra a gente ri, se diverte. Depois tenta falar novamente até conseguir falar depressa. E de uma forma clara, sem errar. Tá? Faz parte do nosso folclore. Faz parte da nossa cultura popular. E a gente está aqui para isso. Para resgatar essa cultura. Tá? Então brinque aí se dever. Então não esqueçam de fazer a tarefa impostada lá no grupo. E também não esqueçam de cumprir o desafio. O desafio já foi lançado. Está com vocês agora. Beijão no coraçãozinho de vocês. Por hoje é só. E até amanhã. Tchau. Tchau.